Olá a todos, bem-vindos. Bem-vindos, eu quero começar por agradecer à Universidade de Évora e à TBS por esta oportunidade de estar aqui com vocês, o público em estúdio e com vocês aí em casa, para falarmos de um tema que é tão importante para todos nós. Vamos hoje aqui falar sobre mudanças climáticas e vamos falar sobre mudanças climáticas, sobre o que é que está a acontecer e porquê que está a acontecer. Especialmente porquê que este é um tema tão importante e tão relevante. O meu nome é Leonor Rocha, eu sou professora, professora na Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona em Lisboa, sou investigadora no DREAMS e o meu doutoramento foi realizado em Engenharia do Ambiente, mas mais propriamente aqui neste tema das mudanças climáticas. E mudanças climáticas é o nosso tema de hoje e então o nosso tema, mais especificamente aqui para São Tomé, porque é que é tão, tão importante nós termos este tema aqui falado em São Tomé e Príncipe. E a razão é que São Tomé e Príncipe é um dos países que é mais vulnerável às mudanças climáticas. Temos que perceber porquê. Temos que perceber porquê que estamos tão vulneráveis, porquê que os impactos das alterações climáticas nos podem afetar tanto aqui em São Tomé. E para isso temos que perceber o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer aqui e o que é que está a acontecer no mundo inteiro. E então eu quero que vocês me acompanhem aqui na história que não é nada, nada, mais nada menos do que a história do nosso planeta. O nosso planeta, como vocês sabem, tem muitos, muitos milhares de anos. Mas aqui há quatro mil anos aconteceu uma coisa extraordinária. O nosso planeta lindo, o nosso planeta azul, nem sempre foi assim. O que aconteceu há quatro mil anos foi que o nosso planeta estava ali à distância exata do Sol, nem muito longe, nem muito perto, e conseguiu aqui um verdadeiro milagre, que foi o milagre da vida. Porque no meio de tantas, tantas, tantos, tantos milhões de estrelas, quando nós olhamos para o céu e vemos, foi exatamente aqui no nosso planeta que se deu este milagre, o milagre da vida. E este milagre da vida deu-se e ao mesmo tempo ajudou-nos aqui a transformar o nosso planeta. Porque há quatro mil, milhões de anos, o nosso planeta não era assim, tão bonito, tão azul, tão cheio de vida. Não, a atmosfera estava cheia de dióxido de carbono e não existia oxigênio na atmosfera. Então, o que aconteceu com o surgimento da vida, estas imagens maravilhosas que vocês estão a conseguir ver, são as bactérias que começaram a surgir e começaram a transformar a atmosfera. Começaram a pegar naquele dióxido de carbono que estava na atmosfera e começaram a transferir-lo para o solo. E começaram a libertar o oxigênio e, com isso, novas formas de vida começaram a desenvolverem-se. E novas formas de vida que começaram a adquirir cada vez mais esta capacidade de transferir o carbono que estava na atmosfera para o solo, para a crosta terrestre. Estas imagens que nós estamos a ver agora são especificamente os Estados Unidos, mas acontecem um pouco por todo o mundo, em que nós conseguimos ver claramente estes estratos, estes estratos que são a história de milhares, de milhões de anos, dessa transferência de carbono da atmosfera para o solo. Foi evoluindo, foi evoluindo durante estes anos todos, até que temos aqui quem nós conhecemos mais por ser os grandes fotossintéticos e que fazem exatamente esta transferência. Portanto, a partir do momento em que as árvores se começaram a desenvolver no nosso planeta, esta transferência foi sendo cada vez mais rápida. E então o que é que acontece aqui que é muito importante que nós saibamos? A definição de ser vivo. Todo o ser vivo nasce, cresce, reproduz-se e morre. Ao morrer, os seres vivos que tiveram a absorver este carbono na atmosfera, vão deixar o carbono no subsolo. E foi isto que aconteceu. E isto aconteceu durante todos estes anos. E ao acontecer foram-se formando aquelas bolsas que nós conhecemos, que são os combustíveis fósseis. Ora bem, o que é que a nossa espécie, a espécie humana, fez quando descobriu que podia utilizar estes combustíveis fósseis como fonte de energia para o seu desenvolvimento. O ser humano foi retirar todo aquele carbono que demorou ao planeta Terra 4 mil milhões de anos a colocar no solo e num instantinho está a libertá-lo novamente para a atmosfera. Portanto, reforçando aquilo que demorou ao nosso planeta 4 mil milhões de anos, o ser humano está num espaço de uma só vida, 100 anos, a voltar a colocar esse carbono novamente na atmosfera. E vocês podem me perguntar qual é o problema, não é? Acabou de me dizer que há 4 mil milhões de anos esse carbono estava lá todo, estava todo na atmosfera. Mas a verdade é que um pequeno, grande pormenor, não existia vida. E esse é o grande problema. Portanto, um ser humano está a retirar este carbono e está a voltar a colocá-lo na atmosfera. Portanto, tem praticamente 100 anos no espaço de uma só vida. O planeta Terra, o planeta como nós o conhecíamos, já mudou mais radicalmente do que com todas as outras gerações de seres humanos que vieram antes de nós. E isso não vem sem consequências. E então, quando nós percebemos o que está a acontecer com esta transferência do carbono, nós conseguimos compreender os gráficos que os cientistas nos trazem. E os gráficos que os cientistas nos mostram. Este é um gráfico adaptado dos dados da NASA. E este gráfico diz-nos claramente que, nos últimos anos, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera tem vindo constantemente a aumentar. E nós podemos olhar para este gráfico e pensar ok, está bem, aumenta um bocadinho, mas o planeta Terra sempre teve variações, sempre ouvimos falar nas idealidades do gelo, sempre sabemos que o nosso planeta tem várias variações ao longo do tempo. Mas quando nós olhamos um bocadinho com mais pormenor em séries temporais que são mais alargadas, e aqui temos que realmente dar os parabéns aos nossos cientistas por conseguirem trazerem-nos dados de como é que era a composição da nossa atmosfera há tantos anos atrás. Este gráfico que eu vos estou a mostrar tem ali o ponto zero, que é o ponto onde nós estamos atualmente. Se vocês conseguirem seguir ali 200 mil anos, foi onde eu vos disse há bocadinho que tinha aparecido o ser humano, portanto, apareceu a nossa espécie. E este gráfico vai tão longe como até 800 mil anos atrás. Desde 800 mil anos que as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera não eram tão altas. E não são um pouco mais altas. Se vocês conseguirem ver, temos aqui várias oscilações, mas o máximo de dióxido de carbono na atmosfera nunca foi superior a 300 ppm. É uma medida, são partes por milhões. Portanto, nunca foi superior. Quando começou a revolução industrial, quando nós começámos a utilizar os combustíveis fósseis, esse valor disparou e, neste momento, já estamos nos 417 ppm de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, este gráfico é muito importante porque é um gráfico que nos é dado pela ciência e que não nos deixa qualquer dúvida do impacto que nós estamos a ter no nosso planeta. E quando os cientistas cruzam estes dados com os dados da temperatura, o que é que eles descobrem? Eles descobrem que o dióxido de carbono está a aumentar e a temperatura está a aumentar exatamente da mesma maneira. Portanto, nós estamos a ver que o aumento da temperatura que nós conseguimos observar no nosso planeta é proporcional ao aumento de dióxido de carbono. E vocês podem me dizer Ok, muito bem, isto é no mundo inteiro. Mas o mundo inteiro, São Tomé e Príncipe, também faz parte, não é? E então, em São Tomé e Príncipe, nós conseguimos observar exatamente a mesma tendência. Em São Tomé e Príncipe, nós conseguimos verificar que a temperatura ao longo do tempo está a aumentar. e desde 1950, 1951, sensivelmente, que estas medições são realizadas e desde essa altura que se consegue verificar que São Tomé e Príncipe já aumentou um grau e meio. Portanto, de uma forma geral, nós conseguimos ver o que é que está a acontecer. É bem claro. Se nós virmos as séries temporais, nós conseguimos ver que cada década é sempre mais quente do que a década anterior. Portanto, nós agora, os últimos 10 anos foram mais quentes do que os outros 10 anos anteriores e que foram mais quentes do que os últimos 10 anos anteriores. E nós estamos a chegar aqui a temperaturas que os cientistas estão alarmados. São os cientistas que estão alarmados e querem nos deixar mensagens que são muito importantes. Eu, quando falo aqui nos cientistas das mudanças climáticas, nós temos aqui um painel, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, que agrega a ciência que é feita no mundo inteiro. Como vocês devem imaginar isto, as mudanças climáticas é uma coisa para ser bem complicada, não é? Porque nós estamos, na verdade, a falar de todo o planeta Terra, de todo o sistema climático e de todas estas interações que existem entre o oceano e a atmosfera e as montanhas e os continentes e as florestas. Portanto, é necessário ter aqui uma gama muito alargada de várias ciências para conseguirmos entender de forma global o que é que está a acontecer relativamente aqui às mudanças climáticas. Então, os cientistas estão, como eu já vos disse, alarmados e eles dizem que o mundo inteiro tem que ter noção de três coisas. Há três mensagens-chave que os cientistas nos querem deixar e nos querem deixar com clareza. A primeira é que o aquecimento do sistema está a acontecer. Ou seja, o aquecimento global está a acontecer. Eles não têm dúvidas nenhumas. Eles também dizem que é completamente clara esta influência dos seres humanos neste aquecimento global. E outra coisa é que os impactos já se estão a sentir. Quando nós falávamos em mudanças climáticas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, dizíamos muitas vezes, cuidado, porque isto das mudanças climáticas vai afetar os vossos filhos, os vossos netos. Estamos a falar das gerações futuras. E a verdade é que nós basta ouvirmos as notícias e vemos que isto já não é assim. Basta falarmos com um agricultor, com um pescador, ou mesmo a nossa própria experiência, a nossa própria vivência, e nós já conseguimos a perceber-nos que já estão coisas a mudar. Nós já estamos a sentir as consequências. Portanto, aquilo que se falava muito que era o futuro, já não é. O futuro é agora. E as coisas já estão a acontecer e já nos estão a afetar. E, portanto, os cientistas querem deixar esta alerta e querem deixar esta alerta porque querem nos fazer sentir que se nós continuarmos neste caminho, se nós continuarmos a fazer aquilo que temos andado a fazer, se nós continuarmos a emitir os gases com efeito de estufa para a atmosfera da forma como nós o estamos a fazer, isto vai representar consequências futuras. E o futuro não é daqui a 100 anos. O futuro pode ser no próximo mês, o futuro pode ser no próximo ano. Portanto, isto vai representar um compromisso futuro e esse compromisso vai durar durante muitos e muitos anos. E, se calhar, estamos aqui a falar de séculos. Lembram-se o início da nossa história? Em que o planeta demorou 4 mil milhões de anos a encontrar este equilíbrio, que para nós é o equilíbrio perfeito, não é? Conseguimos viver a nossa vida, conseguimos ter água líquida, conseguimos ter água pura, conseguimos ter comida, portanto, todas, tudo isso pode estar em risco se nós não tivermos em atenção à quantidade de gases com efeito de estufa que nós estamos a libertar para a atmosfera. E estes números são indiscutíveis, ou seja, nós não conseguimos fugir deles. Desde o início da Revolução Industrial, nós já contribuímos para um aumento de 40% destes gases com efeito de estufa para a atmosfera. Atenção que não é só a libertação de gases com efeito de estufa, é também a desflorestação, porque o planeta Terra está sempre a encontrar o equilíbrio. E se nós mandamos os gases com efeito de estufa, se nós emitimos, se nós lançamos esses gases para a atmosfera, o planeta Terra está sempre a correr, a tentar, de alguma forma, regenerar e compor aquilo que nós estamos a estragar e, através das florestas, através dos oceanos, vai recolher, vai retirar todos aqueles gases com efeito de estufa e voltar a colocá-los no solo. E faz isso com as florestas. Ora, se nós estamos a cortar as florestas ao mesmo tempo que nós estamos a emitir os gases com efeito de estufa, então temos aqui um problema que é um problema a dobrar. E a temperatura da Terra está a aumentar porque o homem se tornou uma verdadeira força da natureza. E é isso que está a acontecer. O homem, o ser humano, está a tornar-se uma verdadeira força da natureza. E isto é grave, isto tem consequências muito, muito, muito graves e tem consequências ao nível social, ao nível político, ao nível económico e ao nível ambiental. Eu posso-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, em termos de fenómenos climáticos extremos, podem-me dizer, mas sempre aconteceram tempestades e sempre existiram chuvas fortes e sempre tivemos o mar um bocadinho para cima da Terra, sempre tivemos aqui esta invasão do mar. Portanto, estes fenómenos são perfeitamente naturais. É verdade. Estes fenómenos são perfeitamente naturais. O que está a acontecer é que estes fenómenos extremos, com as mudanças climáticas, estão a acontecer cada vez mais vezes, são cada vez mais frequentes, e são cada vez mais intensos, são cada vez mais fortes. E é isso que está a acontecer. Portanto, tempestades, inundações, secas, ondas de calor, é tudo aquilo que nós, cada vez mais, podemos contar com o que vai acontecer no nosso planeta. Aqui em São Tomé e Príncipe, nós já conseguimos ver isto, não é? Nós já conseguimos sentir que as gravanas estão cada vez mais longas. Não estamos? Nós conseguimos ver que temos muito mais períodos de chuva que são muito intensos, períodos de chuva em tempos muito curtos que depois causam aquelas grandes inundações e causam aquelas derrocadas que nós vemos no meio da estrada. Eu estou a ver muitas pessoas a fazer assim, com a cabeça, não é? Nós conseguimos sentir isto, nós já conseguimos sentir isto. Isto sempre aconteceu, mas agora está a acontecer cada vez mais e cada vez mais forte. No mundo inteiro, estamos a ver cada vez mais propagação de doenças, estamos a ver uma extinção das espécies, animais e vegetais. Nós estamos a perder a nossa biodiversidade. Com a falta de água que é expectável, o que vai acontecer é fome, porque sem água não há vida. Sem água nós não conseguimos regar os nossos alimentos. Sem água nós não conseguimos hidratar-nos. Sem água não há vida. E, portanto, esta escassez de água potável pode trazer consequências muito, muito graves. E aqui em São Tomé e Príncipe, o que é certo é quando nós analisamos os dados específicos aqui do país, o que nós vemos é que a tendência da diminuição da chuva é cada vez mais acentuada. E, portanto, temos aqui, mais uma vez, um gráfico de 1950 a 1951 até 2010 e nós vemos claramente que a precipitação está a diminuir. E depois há outras consequências. Há outras consequências que também podem ser muito graves. Portanto, o sistema climático é muito complexo e na sua complexidade, principalmente aqui dos oceanos, tem aqui fenómenos. Este fenómeno do upwelling, este fenómeno, na verdade, o que faz é com que hajam zonas que sejam muito ricas em peixes. e temos aqui em São Tomé um caso. E aqui em São Tomé nós estamos habituados a ter sempre muito peixe, mas com as mudanças climáticas estes fenómenos podem diminuir, estas correntes tendem a desviar-se e a quantidade de peixe pode diminuir consideravelmente e claro que isso tem graves implicações para os pescadores, para as comunidades que vivem ali nas zonas costeiras e para São Tomé inteiro, porque toda a gente gosta de comer peixe, certo? Ora bem, o que é que acontece quando não existem recursos necessários para a nossa sobrevivência? Quando falta água, quando falta comida, o que acontece é que a lei da sobrevivência, a lei do mais forte vai acontecer. E o que já conseguimos ver em muitos países é que porque não existem recursos naturais suficientes ou porque estes estão a ser afetados pelas mudanças climáticas, não estamos a ver guerras, estamos a ver conflitos e que se pensarmos um bocadinho são normais porque se não existe pão para colocarmos na mesa dos nossos filhos, então nós vamos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para conseguir alimentar os nossos filhos. Outro exemplo que vai ser muito impactante aqui em São Tomé e Príncipe é o exemplo da subida do nível médio das águas do mar. Portanto, nós sabemos que o nosso planeta tem duas grandes massas de gelo, uma no Pólo Sul e outra no Pólo Norte e com o aquecimento do planeta essas massas de gelo estão a derreter. Ora, essa água derrete e tem de ir para algum lado e está a escorrer para os oceanos. Está a correr para os oceanos, portanto, os oceanos estão a ter mais água ao mesmo tempo que estão a aquecer e, portanto, estão a expandir e o que nós vemos aqui especificamente em São Tomé é que a projeção do recuo de linha de costa já está a acontecer, nós já conseguimos ver isso e a projeção é um bocadinho assustadora aqui para São Tomé. Portanto, nós podemos mais uma vez dizer isto é futuro, é futuro, é futuro, não é futuro, é agora, já está a acontecer e nós já temos notícias no jornal a dizer que São Tomé e Príncipe já está a perder dimensão territorial. Portanto, os mil e um quilómetros quadrados a que nós estávamos habituados nos nossos livros a dizer que São Tomé e Príncipe tinha esta área na verdade é que ela já está a diminuir e nós já estamos a sentir essas consequências e essas consequências não é só pura e simplesmente a diminuição do território é também porque isto vai afetar as praias e as praias têm um grande potencial turístico porque vai destruir as infraestruturas sociais e as infraestruturas económicas que estão nas zonas costeiras porque estas invasões do mar destroem habitações destroem infraestruturas destroem escolas tudo aquilo que vocês já viram acontecer aqui em São Tomé e Príncipe o que se espera é que aconteça cada vez mais e cada vez mais forte portanto o que acontece é que nós seres humanos nós homens nós geramos emissões geramos emissões porque queimamos combustível fóssil quer seja através da eletricidade que usamos porque a eletricidade aqui é produzida através dos combustíveis fósseis quer seja andarmos de carro ou andarmos de mota se tivermos a cortar árvores e não voltarmos a plantar estamos a contribuir também portanto nós estamos a gerar emissões e o planeta não consegue o planeta não está a conseguir equilibrar as emissões que nós estamos a lançar com aquilo que o planeta consegue recuperar e então esta energia que fica na atmosfera cria o aquecimento global que por sua vez vai causar as mudanças climáticas e as mudanças climáticas vão nos afetar e vão nos afetar muito a nosso modo de vida a forma como nós estamos habituados a viver isso vai mudar com o que está a acontecer com as alterações climáticas portanto o processo das mudanças climáticas começa com as ações das pessoas e termina com os impactos nas pessoas então o que é que nós podemos fazer eu também não quero criar aqui pânico mas quero que fiquem preocupados porque na verdade nós temos de agir nós temos de fazer alguma coisa para que não soframos tanto num futuro e o futuro mais uma vez não é daqui a 100 anos o futuro pode ser daqui a uns meses pode ser daqui a um ano então o que é que nós podemos fazer quando nós falamos em mudanças climáticas nós temos associado estratégias de mitigação ou seja reduzir as emissões que nós emitimos para a atmosfera e estratégias de adaptação ou seja as emissões os gases com efeito de estufa já estão na nossa atmosfera nós já sabemos que vamos sofrer consequências então qual é a melhor forma de nós conseguirmos minimizar esses impactos conseguirmos sofrer menos com aquilo que nos espera alguns exemplos muito rápidos de mitigação e adaptação portanto nós podemos reduzir o uso de fertilizantes na agricultura podemos fazer isto de uma forma muito simples nós temos uma porcentagem gigante de resíduos orgânicos que deitamos fora deitamos para o lixo e com isso estamos a contribuir para mais emissões e se fizermos processos tão simples e tão antigos como a compostagem nós vamos conseguir recuperar os nutrientes desse lixo orgânico e vamos conseguir devolver esses nutrientes à terra podemos olhar com muito cuidado para as nossas florestas olhar para com cuidado para os nossos sistemas agroflorestais temos de reduzir o abate temos de reduzir consideravelmente o abate ilegal temos que olhar para as nossas áreas protegidas e temos que as tratar com carinho e com sabedoria temos de reforçar aqui as zonas que nós já sabemos que vão ser mais afetadas as zonas costeiras temos de fazer alguma coisa com esta energia porque São Tomé e Príncipe não pode estar constantemente a depender de combustíveis fósseis para ter energia e portanto temos que começar a olhar para as soluções que já existem em todo o mundo temos que começar a olhar com mais atenção para as energias renováveis e temos que pensar um bocadinho na forma como nos estamos a mover de um lado para o outro porque cada vez mais carros cada vez mais motas as motas e os carros alargarem aquele fumo aquele escape e temos que ter consciência que ao fazermos isso ao utilizarmos esses combustíveis fósseis não estamos a contribuir para agravar o problema portanto temos que ter consciência daquilo que está a acontecer temos que ter conhecimento daquilo que está a acontecer e temos que ter conhecimento de como é que podemos ajudar portanto temos que saber qual é o que é que é aquilo que o nosso país que São Tomé e Príncipe está a projetar como metas portanto temos que começar a meter aqui no nosso entendimento as NDCs as contribuições nacionalmente determinadas que é para depois sabermos como é que podemos ajudar como é que podemos contribuir portanto estas medidas de adaptação estas medidas de mitigação têm de ser apreendidas têm de ser postas em prática por todo um cidadão porque só uma sociedade que é devidamente informada só uma sociedade que se preocupa e só uma sociedade que está disposta a meter as mãos na massa e partir para a luta é que pode com sucesso implementar estas estratégias que são tão necessárias portanto eu quero muito que todos vocês aqui no estúdio e vocês aí em casa que pensem que São Tomé e Príncipe é capaz de ser um país mais resiliente às alterações climáticas um país mais resiliente às mudanças climáticas e temos que ter sempre a intenção que temos todos de contribuir temos todos de cumprir a promessa climática muito obrigada antes de mais eu gostaria de parabenizar a professora e o novo por essa excelente apresentação a minha questão é a seguinte visto que nós homens somos maiores causadores ligados de efeito estufa o que é que nós temos que fazer para realizar isso muito bem é exatamente isso é isso que nós temos que ter consciência um ser humano é o responsável por esta emissão de gases com efeito estufa portanto o que é que nós podemos fazer nós podemos olhar para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e pensarmos onde é que nós contribuímos como é que eu liberto estes gases com efeito estufa para a atmosfera eu liberto quando para andar 100 metros ou 200 metros em vez de ir a pé ou de usar uma bicicleta eu vou de moto ou vou de carro eu 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 imito quando estou a utilizar energia quando se calhar não estou a precisar de a utilizar portanto todas essas ações que nós temos no nosso dia a dia são ações que vão contribuir para a emissão de gases com efeito estufa e que nós temos de tentar reduzir não pode ser uma coisa vá não pode ser uma coisa muito rápida e disruptiva não é porque nós agora de repente não podemos deixar de fazer tudo aquilo a que estamos habituados mas eu aposto que se vocês pensarem um bocadinho vão encontrar algumas coisas no vosso dia a dia que podem ajudar e ao mesmo tempo nós nas mudanças climáticas temos que sempre pensar em duas coisas emissão e sequestro portanto nós podemos contribuir a não emitir tantos gases com efeito estufa mas também podemos contribuir a reter estes gases com efeito estufa e portanto todas as ações que devolvam árvores à nossa floresta todas as ações que cuidem da nossa floresta são ações muito válidas para ajudar a que São Tomé e Príncipe seja mais resiliente às mudanças climáticas Bom dia professora sou Ilse Aguiar estudante de licenciatura em ciências da comunicação portanto de acordo com a sua apresentação sobre mudanças climáticas o que eu quero perguntar é ouve-se muito esse fenómeno que o planeta está sempre aquecer está aquecer o que é isso o que significa isso do planeta está aquecer muito bem Sim senhora o que é que significa isto porque estes conceitos são muito vagos não é e eu percebo que estes conceitos sejam muito vagos porque realmente esta ciência das mudanças climáticas é muito complexa ora bem como é que eu posso explicar isto imagina que estás com frio na tua cama estás com frio não é muito normal aqui mas vai acontecendo não é estás com frio e metes um cobertor mas depois passado 5 minutos metes outro cobertor ai desculpa e depois passado 5 minutos metes outro cobertor e de repente estás com 10 cobertores na tua cama tu vais estar mais quente o que nós estamos a fazer ao nosso planeta é colocar naquela zona dos gases com efeito estufa mais gases ou seja nós estamos a colocar mais cobertores no nosso planeta usando esta expressão usando esta esta analogia portanto o que é que acontece acontece que esta camada dos gases com efeito estufa é super necessária se não existisse esta camada na atmosfera nós não existíamos porque esta camada protege-nos de toda a energia que vem do sol durante o dia e portanto há alguma energia que é refletida de volta para o espaço e portanto aqui ao nosso planeta não chega toda a energia e depois à noite quando não temos sol e o calor é libertado da terra toda essa energia também não sai logo para o espaço alguma é refletida então o que acontece é que o nosso planeta tem aqui esta média de temperatura que nem deixa que seja tão frio que nós morremos todos congelados mas também não deixa que seja tão quente que morremos aqui todos queimados portanto controla aqui a temperatura do planeta terra a uma temperatura em que conseguimos aqui sobreviver sem grandes problemas agora o que nós estamos a fazer é como estamos a aumentar essa camada nós estamos a reter mais energia estamos a reter mais calor aqui na nossa atmosfera e o que está a acontecer é que por todo o mundo a temperatura média do planeta está a subir e por isso é que nós dizemos que está a acontecer o aquecimento global a temperatura por todo o mundo está a aumentar é claro que estes aumentos de temperatura nós podemos dizer qual é o problema de termos mais um grau ou de termos mais dois graus fica um bocadinho mais quente mas a verdade é que não é bem assim como todo o nosso planeta está em equilíbrio mais um grau mais dois graus mais três graus faz muita diferença porque acontecem estes fenómenos do derretimento dos gelos no polo sul no polo norte na mudança destas correntes marinhas nos corais ou seja são umas consequências atrás de outras consequências são variadíssimos os exemplos que nos dizem que variações tão pequenas como um grau um grau e meio ou dois graus podem significar mudanças muito significativas naquilo que nós estamos habituados ao nosso dia a dia Bom dia professora eu sou Elcinei Soares estudante do ensino secundário na área de ciências e tecnologias a minha pergunta é que danos as mudanças climáticas podem trazer ou causar a saúde da população a saúde da população muito bem ora bem a saúde da população pode estar muito afetada aqui com as mudanças climáticas e temos vários exemplos com o aumento da temperatura nós estamos mais sujeitos a estes vetores a estes animais que transmitem as doenças por outro lado nós vamos estar mais vulneráveis porque com as mudanças climáticas nós vamos ter menos disponibilidade de água tendo menos disponibilidade de água nós vamos ter menos disponibilidade de comida e isso afeta a nossa saúde se nós não tivermos uma boa alimentação afeta a nossa saúde se nós não tivermos boa qualidade de água porque se tivermos pouca se calhar vamos beber ali uma água que não tem tanta qualidade afeta os nossos pulmões porque a qualidade do ar não é tão boa não é tão pura portanto as mudanças climáticas afetam imenso a nossa saúde e até podem levar à morte portanto as mudanças climáticas é algo que nós temos que começar a olhar com muita atenção com muita preocupação para começarmos a agir começarmos a fazer aqui estas mudanças porque nós temos exemplos de países que com as mudanças climáticas e com as tragédias que têm acontecido ficam sem terra ficam sem disponibilidade de alimento e há muitas pessoas que até já têm a necessidade de sair dos seus próprios países são os chamados migrantes climáticos têm de sair dos seus próprios países porque já não conseguem sobreviver no seu país portanto vamos começar a olhar para isto com cuidado com preocupação para começarmos a fazer porque é possível nós temos as soluções nós temos as estratégias temos que ter vontade para as implementar temos que ter vontade para mudar Bom dia professor eu sou Thierry estudante de Algex em ciências socioeconômicas qual é o impacto econômico das mudanças climáticas essa pergunta é muito boa o impacto econômico nós tivemos já vários cientistas começaram a fazer as contas e as contas em mudanças climáticas são feitas de uma forma relativamente simples se pensarmos de uma forma não tão complexa de irmos ao promenor mas a verdade o que se fala muito é que quanto é que custa implementar as medidas que são necessárias para travarmos as mudanças climáticas versus quanto é que custa daqui a 5 anos 10 anos pagar para os danos que vão acontecer por causa das mudanças climáticas deixem-me falar aqui de um caso que está a acontecer neste momento na Europa não sei se vocês já ouviram falar das cheias que estão a acontecer na Alemanha que estão a acontecer na Bélgica quanto é que vocês acham que vai custar reconstruir todas aquelas aldeias todas aquelas vilas todas aquelas cidades que ficaram completamente destruídas com as cheias que aconteceram nos últimos dias aquilo que nós vamos ter que pagar para por exemplo retirar as populações que estão em zonas de risco e colocá-las numa outra localização aquilo que nós vamos ter que pagar para andar a colocar alimentos e água e tudo aquilo que são bens essenciais à vida em sítios que vão deixar de o ter quanto é que vai custar nós termos países inteiros porque ficam sem o seu território a terem que ir para um outro país e isso já está a acontecer nós já temos países em ilhas do Pacífico que já estão a comprar terrenos nos países ao lado porque eles já sabem que daqui a 10 anos 20 anos já não vão ter mais país vai desaparecer o que nós temos que pensar é que isto está a acontecer a população está a aumentar aqui em São Tomé e Príncipe também nós estamos a duplicar a população cada 10 anos 15 anos e não estamos a fazer modificações na forma como vivemos pelo contrário ou seja cada vez nós somos mais pessoas a utilizarmos cada vez mais recursos naturais a utilizarmos cada vez mais combustíveis a lançarmos cada vez mais gases com efeito estufa para a atmosfera e a cortarmos cada vez mais as nossas florestas portanto nós sabemos que isso está a acontecer e as contas que nós temos que fazer são simples quanto é que custa agora terminarmos com os combustíveis fósseis quanto é que custa mudarmos para energias renováveis quanto é que custa termos carros mais sustentáveis carros elétricos ou hidrogênio ou quanto é que custa termos mais bicicletas ou quanto é que custa fazer aqui uma ciclovia quanto é que custa esta transformação de medida daquilo que nós conhecemos como a nossa sociedade de medidas de mitigação e quanto é que vão custar todas todos aqueles problemas que nós vamos ter com as cheias porque as cheias fazem desaparecer casas fazem desaparecer escolas fazem desaparecer hospitais a subida do nível médio das águas do mar faz desaparecer aldeias inteiras portanto nós temos que nos preocupar em termos económicos com tudo o que isso vai custar temos que nos preocupar em termos sociais quanto é que vai custar a essas pessoas não a nível económico mas a nível pessoal a nível sentimental terem de fazer essa transição portanto esse nível económico que já tivemos muitos cientistas a estudar a debruçar-se a fazer essas contas e o resultado é sempre o mesmo o resultado é sempre o mesmo custa muito menos aplicar desde já medidas de mitigação custa muito menos nós conseguirmos agora investir dinheiro para reduzir drasticamente os combustíveis fósseis e para reflorestarmos do que vai custar daqui a 5, 10 anos termos que pagar todos os danos que estão a acontecer e isso está estamos a ver agora não é algo que são projeções não está a acontecer neste momento e está a acontecer todos os anos este ano foi à Alemanha há uns meses atrás eram os incêndios na Califórnia e no ano passado o continente quase inteiro a Austrália ardeu quase toda e as cheias em Moçambique que desvastaram uma população de não sei quantos quilómetros quadrados ou seja não estamos constantemente a ver isto nas notícias é quase diário agora quase diariamente nós temos esses exemplos pelo mundo inteiro quanto é que custa quanto é que custa arranjar aquelas coisas todas já para não falar nas vidas humanas que se perdem portanto esta questão económica não pode ser vista como ai meu Deus mas agora implementar este sistema de energias renováveis é tão caro sim senhora é mais caro do que de comprar um gerador por exemplo mas um gerador nós metemos gás óleo e depois acaba o gás óleo temos que ir comprar mais gás óleo e depois acaba o gás óleo temos que ir comprar mais gás óleo e depois temos que ir comprar mais gás óleo e depois ainda temos que ir comprar mais gás óleo e se investirmos o dinheiro num painel solar isto é um exemplo vem o sol durante um dia e é grátis e depois o sol põe-se e volta a nascer e é grátis e volta a nascer e é grátis claro que temos que ter preocupações com a manutenção ou seja nós temos que ter conhecimento para depois usarmos estas soluções mas o conhecimento é algo que nos dias de hoje é algo que se consegue facilmente aprender por exemplo a Universidade de Évora está agora com uma pós-graduação em ambiente e nós conseguimos nós conseguimos se quisermos nós conseguimos ir aprender como é que podemos ajudar como é que podemos melhorar e em termos económicos é é aquilo que move o mundo não é e portanto o que temos de pensar é isto quanto dinheiro é que temos que gastar agora versus quanto dinheiro é que vamos gastar no futuro e é muito mais é muito mais se não fizermos nada bom dia professora agradecer pela aula também elogiar a importância desse debate principalmente para a sociedade de São Tomênios que pelo cenário atual é preciso esse tipo de debate de tudo que foi dito eu vejo que estamos uma grande contradição na própria ciência porque nesses últimos anos quanto mais a ciência ela avança mais nada parece que nada se faz então há uma contradição entre isso tem vários estudos mostrando quais os efeitos toda essa questão problemática mas ao mesmo tempo vê-se desbravar terras para plantar soja para alimentar gado então de um lado você tem o agronegócio crescendo em todos os lugares comprando terras principalmente em África devido à qualidade do solo dos solos africanos então eu fica essa questão dessa contradição de o que a ciência realmente está fazendo qual é o teu nome? Ayoce complementando ainda um pouquinho vamos entrar estamos entrando agora por exemplo na era das tecnologias dos 5G algo que pouco tem se falado dos efeitos negativos que virão depois mas a tecnologia 5G ela também vai trazer consequências nessa problemática da questão climática por exemplo hoje estão investindo em altas tecnologias mas não estamos a questionar onde estão aí buscar matéria-prima para essas tecnologias como é que elas estão sendo extraídas seus efeitos colaterais então eu tenho pra mim que nós temos a ciência hoje ela tem uma compreensão muito limitada daquilo que é a natureza se nós formos pegar por exemplo outros povos como a professora bem falou o mundo não surgiu hoje e as primeiras civilizações o homem na terra também não surgiu hoje então nós temos uma compreensão limitada de entender como é que outros povos outros seres vivos compreendiam a própria natureza para poder viver na natureza por exemplo eu dou o exemplo dos povos indígenas da Amazônia que tem a natureza como parte de si o que é que a ciência está aprendendo por exemplo com os povos indígenas a questão do petróleo que falou se os povos indígenas também tinham conhecimento do petróleo mas eles nunca usavam petróleo muito antes do petróleo começar sendo usado eles também têm toda a compreensão de como se formou o mundo os minerais como é que a própria terra se formou eles também têm esse conhecimento se nós formos aqui no Mali por exemplo tem os povos do longe eles têm muito conhecimento mas vamos ver que tipo de civilização esses povos estão criando qual é a forma que eles estão vivendo é uma forma eles vivem numa lógica de harmonia com a natureza e voltando para a realidade sendo também específico nós temos uma importação de um modelo de civilização nós vivemos uma civilização que não é nossa que ela é importada e aqueles que nos vendem esse modelo de civilização também o povo está realmente preocupado em nos dar realmente essa alternativa São Tomé tem muitos carros muitas motos mas de onde estão a vida essas motos São Tomé não tem nenhuma fábrica de motos percebe a contradição que nós estamos e quando e ainda num país rico e falo rico em todos os sentidos e nós não sabemos viver de acordo ao espaço físico que nós estamos hoje todas as construções são de alvenaria queríamos casas aquelas casas de luxo queríamos estarmos a construir mansões mas em outros lugares constroem mesmo com bambus é provado hoje cientificamente que o bambu possivelmente virá se tornar um modelo alternativo às construções em muitos lugares em Senegal já está construído já está postando muito no bambu nós temos aqui muitos bambus mas quase ninguém fazer uma casa de bambu é visto como não é pobre é aquele olhar pessimista então criar modelos alternativos é o maior desafio que Santo me enfrenta e como é dada essa importação dessa civilização eu acho que o trabalho a ser feito ele é muito grandioso porque vamos ter que passar por uma mudança de mentalidade uma mudança de mentalidade em todos em todos os sentidos todos os sentidos de compreender como é que se vive os nossos maiores ansios hoje a pessoa só quer ela quer uma casa ela quer um carro mas se ela nem está pensando em outras questões falou-se aqui da agricultura nosso modelo da agricultura também ele é ele é importado né então e nós importamos um modelo que vem já com um pacote de todas as consequências junto sem fazer uma reflexão sobre esses aspectos essa é a sua contribuição que eu queria colocar bem isso foram muitos temas que tu colocaste aí nesse teu nesse teu discurso e realmente tens muita razão tu és de sociologia não és? és tu que és do curso de sociologia? pois nota-se exatamente estas questões sociológicas estão na verdade completamente interligadas com aquilo que está a acontecer nas mudanças climáticas porque mais uma vez as mudanças climáticas começam no homem e terminam no homem o homem é quem realmente claro com todas as espécies que estão agora neste momento em extinção e que se esperam que estejam no futuro o homem vai sofrer muito o homem vai sofrer muito com as mudanças climáticas agora tu disseste aí uma série de coisas e vamos lá ver se eu consigo pegar em alguns dos pontos um dos grandes problemas que nós estamos a ter com as mudanças climáticas é uma das coisas que tu disseste aí que é a desconexão que nós estamos a ter com a natureza esse é um problema gravíssimo porque os nossos pais e os nossos avós não tinham essa desconexão esta nossa geração ou seja há mais ou menos 50 anos vamos lá ver mais ou menos 50, 40 anos 50 anos começou esta desconexão ou seja nós estamos a afastar-nos da natureza e estamos a colocar-nos numa posição superior nós não sei porquê achamos que somos um ser superior e a verdade é que nós fazemos parte de um ecossistema e sozinhos nunca vamos conseguir sobreviver nós nunca vamos conseguir sobreviver sozinhos no planeta porque nós precisamos de água para beber de comida para comer precisamos da biodiversidade para nos vestirmos precisamos da biodiversidade para nos dar alimento e colocar-nos a esse nível a nível superior acima das leis da natureza é aquilo que o ser humano está a fazer e é aquilo que está a causar esta desconexão esta quebra com a natureza e quando nós quebramos os laços com a natureza nós não lhe damos importância não lhe damos o valor que ela merece então as leis da natureza na verdade deveriam ser sempre as leis superiores Gaia devia ser sempre superior superior a qualquer outra lei que o homem possa inventar a lei da proteção da natureza é aquela lei que vai fazer com que a nossa espécie consiga sobreviver essas mudanças de comportamento que são necessárias é sempre mais difícil porque mudar os comportamentos é sempre aquilo que é mais difícil agora nós temos que olhar para a ciência e temos que saber entender a ciência e saber entender a ciência leva aqui temos que ter esse trabalho de conseguirmos entender aquilo que nos dizem e conseguirmos distinguir aquilo que realmente é bom e nós devemos fazer e aquilo que não é bom e que nós não podemos fazer e aquilo que nos estão constantemente a impingir porque nós sabemos porque nós sabemos que o mundo é movido a economia nós sabemos que o mundo é movido pelos grandes interesses económicos e as pessoas que estão à frente desses grandes interesses económicos só têm um interesse e o interesse é em si próprio e dos seus bolsinhos a encher e nós temos que conseguir conseguir travar isso nós temos que conseguir entender que isso está a acontecer e temos que conseguir ter força porque juntos temos força temos que conseguir ter força para conseguir combater essas coisas que nos impingem e isso tem que ser um trabalho dos jovens de São Tomé que têm de estudar têm de ler têm de se cultivar para depois conseguirem distinguir o trio do joio conseguirem distinguir aquilo que realmente interessa a São Tomé e aquilo que não interessa e quanto às técnicas que existem por exemplo de construção existem muitas técnicas que são muito melhores do que todas as outras técnicas que se usam lá fora portanto cada país tem a sua especificidade como é óbvio e cada país tem métodos de utilizar de forma harmoniosa com a natureza porque o homem sempre viveu de forma harmoniosa com a natureza e só agora é que com esta desconexão é que estamos a ter esta quebra e essa quebra vai inevitavelmente levar-nos à nossa destruição portanto São Tomé e Príncipe mais resiliente mais consciente mais preocupado e mais disponível para meter as mãos à massa e fazermos aquilo que é necessário para sobreviver muito obrigada a todos agradeço mais uma vez à Universidade de Évora agradeço mais uma vez à TVS e dou-vos parabéns por conseguirem colocar aqui na agenda conseguirem colocar na televisão nacional de São Tomé e Príncipe assuntos que são tão importantes para todo o país portanto eu espero que eu tenha contribuído com esta aula aberta para que São Tomé e Príncipe seja mais resiliente às mudanças climáticas e espero que tenham todos ficado com muita vontade de cumprir a promessa climática muito obrigada aplausos 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 à